...essas pessoas também são chamadas pela sociedade, que eles já não chamam no texto, e compare as respostas que vocês deram na letra B com o título População de Rua. Todas as respostas poderiam servir como sinônimos para o título Sem Nenhuma Mudança de Sentido? Então aqui também, por meio dessas questões que foram sendo construídas, de observar e verificar a referenciação, não como elemento de apontamento, mas como elemento de construção de sentido, eles perceberam com muita tranquilidade, de uma forma geral, essa mudança de significado. Então aqui eles colocaram cracudos, sem teto, vendidos, e aí eles foram colocando outras palavras, viciados, e aí eles foram, eu até achei interessante, porque esse aluno, ele colocou não apesar de se referirem às mesmas pessoas, então eles entenderam que estavam se referindo à mesma pessoa, se tratavam do mesmo referente, mas o valor colocado por cada uma dessas palavras era um valor o quê? Distinto. E aqui eles até falaram em questões de preconceito, de racismo, foi muito interessante porque eles foram trazendo e foram também dialogando com as experiências, usando exemplos do dia a dia que eles fazem, às vezes com os colegas, às vezes até mesmo com o professor, e foram testando os exemplos. E no último bloco de atividades, foi o bloco que teve como objetivo a produção de texto, porque eles sabiam que ao final teriam que fazer uma produção textual, no município do Rio, não sei se alguém aqui trabalha ou se conhece, mas há produções mensais, eles fazem provas de português e fazem provas de produção textual. Para a minha sorte, eu trabalhava numa escola que me dava muita liberdade, porque o tema da redação, ele já vem igual para todas as escolas do município, e como eu falei do trabalho, a diretora prontamente falou, não, se você quiser mudar o tema, eles têm que fazer uma redação, se você quiser mudar o tema, qual vai ser o tema, não tem o menor problema. E aí eu fiquei pensando, gente, depois desse trabalho todo que rendeu, que foi um trabalho tão positivo, fazer a produção de texto minimamente para ele ter uma nota, isso ficou sendo algo assim contraditório. Ao mesmo tempo que eles precisavam de uma nota, só a redação para a nota seria uma coisa um pouco complexa. Eu vejo isso até aqui dentro da universidade. Quando o professor, ao final do curso, pede o trabalho, ele tem que pedir. Mas quando o professor fala, olha, de repente a gente vai tentar fazer com que esse trabalho vire um artigo, ou a gente vai tentar fazer um e-book, isso já dá para a gente, porque o trabalho pode ser lindo, ele pode ajudar. É claro que nem sempre a gente consegue fazer uma publicação, nem sempre dá, mas ele dá uma outra dimensão para o nosso trabalho. E aí eu fiquei pensando justamente isso, dentro da proposta de produção de texto, a partir da perspectiva de gêneros textuais, ele tem que ter uma interação social, ele tem que ter uma interação com aquele meio. E aí eu fiquei pensando o que a gente poderia fazer. E na escola, há um professor de história, ele ainda trabalha lá, que é o Dimas, um professor de história maravilhoso. Ele tem alguns livros de contos e crônicas. Essa escola é bem peculiar, porque inclusive o professor de matemática tem livros também de contos e crônicas. A professora de português não tinha, mas o professor de matemática, o professor de história tem. E aí o Dimas também dividia essas turmas comigo, dando aula de história. E eu sei que ele escreve, os alunos têm uma relação muito próxima com ele. Eu falei, Dimas, você pode me ajudar? Aí ele falou, como? Eu contei para ele e perguntei, você pode fazer um texto, uma crônica, um conto, para a gente publicar no blog da escola? E aí eu vou pedir para que eles leiam o seu texto no blog da escola e produzam uma carta do leitor para o blog da escola. É claro que não haveria espaço para publicarmos quase 100 cartas do leitor. Mas conversei com a turma que uma carta de cada turma representaria aquela turma e que seria decidida pela própria turma. E eles adoraram. Pronto, teve uma situação real comunicativa para a gente produzir esse gênero. E para a minha surpresa, no outro dia ele trouxe o texto. Daqui a uma semana. No outro dia ele trouxe o texto. Um texto que falava sobre uma experiência dele com um ex-aluno. Uma crônica. E o texto foi para o blog da escola, os alunos leram e começaram a produzir. Eles sabiam que seria uma avaliação, que teria uma nota, mas teve então uma aplicabilidade. A construção desse texto surgiu dentro de uma necessidade comunicativa social. E aí a ideia, a proposta seria produzir uma carta do leitor para o texto publicado no blog da escola. O título do texto é aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. E que seria publicado então nessa sessão que nós criamos a partir desse trabalho no blog da escola, Carta dos Leitores. É claro que nesse momento de escrita, foi o momento de escrita e reescrita do texto com os alunos em sala de aula. E foi muito interessante porque os alunos começaram a se preocupar. Professora, quando eu coloco aqui professor Dimas, tem que colocar vírgula? Por quê? Ah, tem, ó, provocativo. O que é o vocativo? E eu percebia a preocupação deles, dos alunos, em construir o texto. Porque o texto não estava sendo escrito só para que eu, a professora deles, desse uma nota. Estava sendo produzido por um professor para poder, de repente, ser publicado no blog da escola. Então, eles se engajaram com o projeto. E aí, o que eu selecionei, queria ler todos os textos para vocês. O texto que eu selecionei foi desse aluno, que era aquele aluno que era da turma C. Sabe o que vai crescendo? Um, dois, três, as últimas turmas, às vezes, são as turmas, né, mais calorosas, vamos dizer assim. Então, esse aluno era dessa turma mais calorosa, que não conseguia parar, que não conseguia fazer nada, que não conseguia produzir nada. E, às vezes, a gente acha que uma turma barulhenta é obrigatoriamente uma turma difícil, né? Por incrível que pareça, até falei que era o aluno na época. A turma que eu achei que fosse render mais, que era a turma A, foi a turma que se manteve dentro do esperado. A turma C foi a turma que teve uma evolução significativa, incrível, em relação de envolvimento com todo o trabalho e de crescimento. E aí, o texto que eu escolhiu foi desse aluno, porque era justamente esse aluno. E a preocupação que ele teve, o ganho, a evolução que ele teve, de um aluno que não conseguia parar para poder escrever absolutamente nada, fazer nenhuma atividade, sentando do meu lado, perguntando, lendo, perguntando como é que se escrevia a palavra tal e por que era daquele jeito. Então, só para poder encerrar, eu tinha meia hora, tem dois minutos ainda, dá para ler? Ele escreveu assim, está do jeitinho que ele escreveu, tá? Que vocês não têm noção muito de como era. Então, ele colocou assim, Professor Dimas, é com todo carinho e admiração que veio comentar e, principalmente, parabenizar-te, sobre seu maravilhoso texto no blog da escola. Achei seu texto super interessante, pois, na verdade, me fez refletir muito sobre o que eu quero do meu futuro. Creio que se eu me desenvolver e não pensar em meus estudos agora, talvez lá na frente eu não veja tanta possibilidade de ter aquilo que realmente é o mesmo. A partir de hoje, depois de ler esse texto reflexivo, passarei a pensar mais no meu futuro e prestarei mais atenção em todas as aulas oferecidas por maravilhosos professores. Obrigado, Dimas, por ser esse professor disposto sempre a ajudar e por sempre acreditar em seus alunos. Me despeço, porém, muito feliz por saber que existem mais professores como o Senhor que acreditam no potencial de seus alunos. E aí, ao final do trabalho, eu sei que nem sempre a gente consegue, na prática, dar uma aplicabilidade concreta para a construção de texto. O que no dia a dia, às vezes, a gente tem mesmo, vamos sentar, vamos fazer a redação, vai valer ponto. E assim a gente vai. Mas, essa atividade foi no segundo trimestre. No terceiro e no quarto, eu não consegui fazer a mesma coisa com a produção textual. Mas, como eles já se engajaram, a partir dessa atividade, com a produção de texto, mesmo sendo só para a professora corrigir. Então, às vezes, o que eu percebo e tenho percebido, desde então, me reconstruindo e me reconstruindo como professora, é que, às vezes, se você consegue, no ano inteiro, de repente, fazer uma atividade de escrita que faça sentido com ele lá, da leitura que ele está lendo, dos gêneros, que a produção circule na escola, circule naquele espaço que tem uma aplicabilidade, depois a redação pode ser só para a nota. Mas, o olhar dele sobre o texto vai ser diferente. O olhar sobre você como professor e professora vai ser diferente. O olhar com o ensino de língua, com o ensino de texto vai ser diferente. Porque ele começa a ter uma visão mais ampla do que a produzir. Aquilo, para ele, começa a ter uma aplicabilidade, que não é só passar na prova e que não é só ter uma nota. Então, é claro que nem sempre a gente consegue, não é com todo o gênero que a gente vai conseguir, porque a gente tem o prazo, porque a gente tem a prova, porque a gente tem a nota para entregar. Mas, especificamente, com a produção de texto, eu percebo isso. Se a gente consegue, pelo menos, em um, durante o ano inteiro, tentar fazer uma proposta dessa forma, a gente ganha tudo. Que a turma comece a confiar de verdade naquele trabalho e ver o sentido verdadeiro naquele trabalho. E aí, o que a gente pôde perceber com a conclusão a que a gente chegou, é aquilo que já vem sendo colocado há muito tempo na universidade, é aquilo que vem sendo colocado há muito tempo nos documentos oficiais, é que quando a gente tenta atrelar o ensino de língua, o ensino de aspectos linguísticos e o ensino de produção textual, isso dá mais trabalho? Dá porque não está pronto. Mas, em compensação, a gente tem um ganho, e um ganho não só profissional, mas o ganho também para o nosso aluno, né? O nosso aluno, ele passa a ter um olhar diferente sobre as aulas de língua portuguesa. E só para colocar, essa atividade, ela foi aplicada em uma escola no município do Rio de Janeiro, na Pavuna, então, às vezes, a gente acha que em determinadas escolas a gente consegue fazer, em determinadas escolas a gente não consegue, porque a gente tem um público diferente, não, né? O público lá da comunidade da Pedreira, e foi. Então, eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que a gente consegue, sim, dar trabalho, um pouquinho de trabalho dá, porque a gente, às vezes, sai da nossa zona de conforto, mas, a partir dessa experiência, acho que a gente vai se reconstruindo como professora, e é muito gratificante, né? Acho que é... Aplausos Aplausos Aplausos